Como vai, pessoal? Tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo aqui desde a nossa base de apoio do projeto Programa de Apoio Evangelístico aqui em Bolívia, cidade de Santa Cruz de la Serra e queremos trazer mais um vídeo pra você, tá? Sobre missões, pra que você possa compreender um pouco esse mundo missionário. Hoje eu quero falar sobre a questão da aculturação, né? O que é o aculturação? A aculturação é quando o missionário tem a sua própria cultura. Então ele sai do seu ambiente, ele vai pra um outro lugar, que é o campo missionário. Então ele chega nesse lugar e ele vai encontrar uma outra cultura, uma cultura diferente. A aculturação não é apenas a questão do missionário se acostumar, mas realmente existe uma fusão, vamos dizer assim, uma mistura dessas duas culturas e de preferência, no nosso caso, como nós somos missionários. Geralmente na aculturação pode haver mudança dos dois lados, mas no nosso caso, nós como somos missionários intercultural, é preferível a gente colocar em mente que quem tem que haver essa mudança somos nós, tá? Porque o missionário não está indo pro campo pra gerar mudança no campo com a sua própria cultura. Mas o missionário, ele procura viver essa nova cultura, esse novo ambiente cultural e ele começa a viver esse novo ambiente, adaptando no ambiente onde ele está com o objetivo de levar o evangelho. E quando a gente fala de mudança, geralmente as pessoas vêm com aquele argumento, mas pastor, nós não pregamos o evangelho? Nós não falamos de Jesus? O evangelho não promove modificação e etc? Sim, a questão é o seguinte, vamos aqui colocar o pingo do i para a gente poder entender. Você tem, vou dar o exemplo aqui da Bolívia, onde nós estamos. Nós temos aqui o povo boliviano que tem a sua própria cultura. Eu, como brasileiro, estou vindo pra cá e eu trago a minha cultura brasileira. Existe uma outra cultura que nós também pertencemos, é a cultura do reino de Deus. Essa cultura, ela é moldada mediante a palavra de Deus. O reino de Deus, ele entra em todas as culturas, ele se adapta, ou melhor, não é que o reino de Deus se adapta às culturas, mas onde o reino chega, gera transformação mediante o conhecimento da verdade do reino de Deus. As culturas, elas estão infectadas por causa do pecado, vamos falar assim. Elas estão manchadas pelo pecado. Cada povo, cada etnia tem a sua própria cultura e é algo feito por Deus, é algo valorizado por Deus. O grande problema é que o pecado no homem traz atitudes no meio daquele ambiente social que são contrárias ao conhecimento da palavra de Deus. Isso não é apenas os outros povos, aqui no nosso caso, não é apenas o povo boliviano que tem atitudes contra a palavra. Nós, eu como brasileiro, o Brasil está cheio disso aí. E a cultura do reino deve gerar transformação. Agora, o que nós temos que ter cuidado é que eu não posso trazer a minha cultura e eu, com a cultura brasileira, vim para gerar transformação, ou vamos dizer, um evangelho, trazer um evangelho abrasileirado. Aí que está o problema. Mas certo é que é importante você entender que o processo de aculturação vai existir. É importante, isso aí vai acontecer. Você vai chegar no campo e com o tempo, tudo aquelas atitudes, a forma de comer, a forma de visitar, a forma que as pessoas vêm na sua casa, a forma que você deve ir na casa dos outros, o relacionamento, os valores das pessoas, a cultura de forma geral, desde a vestimenta, a comida, relacionamento, etc. Muita coisa é diferente para você. Com o passar do tempo, aquilo que é diferente vai se tornando comum. Com o passar do tempo, aquilo que era diferente, que se tornou comum, começa a ser tão comum que você também começa até a praticar muitas dessas, daquilo que o povo local pratica. E isso é o correto. Isso é o correto. O missionário, ele deve chegar e ele deve se aculturar, ele deve se ambientar com as demais pessoas com o objetivo de gerar transformação. E eu volto a dizer aqui algo que você, como missionário, tem que ter bastante cuidado. O missionário, ele não deve utilizar sua influência com a mensagem, porque nós exercemos influência por causa da mensagem do Evangelho, para trazer a minha cultura, no caso a minha cultura é a cultura brasileira, e influenciar as pessoas segundo a minha cultura brasileira. Para isso é muito importante eu ter o conhecimento da cultura do povo local, eu ter o conhecimento da limitação da minha própria cultura e entender, não, isso aqui é coisa de brasileiro, não tem nada a ver com a palavra de Deus, certo é errado, é coisa de brasileiro. E isso aqui eu posso até praticar aqui na minha casa, mas eu não vou impor sobre ninguém, eu não vou dizer que é certo ou errado sobre ninguém. Então tem que ter esse limite. Então o processo de aculturação, ele vai existir sim ou sim, e você tem que se preparar para isso. Então vamos lá, quando você como evangelista intercultural, ou a gente usa esse termo, evangelista intercultural. E você que acompanha nossos vídeos sabe até porque nós utilizamos esse termo, evangelista intercultural, é porque você sai da sua cultura, vai para outra cultura, respeitando a cultura da outra pessoa, não gerando transformação na cultura local, através da sua própria cultura brasileira. Então o que é transcultural é a cultura do reino. A cultura do reino sim, ela é transcultural. Ela chega, a cultura do reino, ela está nesse ambiente da cultura das pessoas, e aonde existe aquele ponto infectado, a cultura do reino gera transformação. Então vamos entender quem é transcultural, que é o reino. Agora eu como brasileiro sou intercultural, tem que respeitar a cultura do outro. Mas algo interessante aqui que a gente tem que levar em consideração, é que quando, com o passar do tempo, o missionário chega no campo, ele começa a ter o relacionamento, ele começa a ter aqueles pontos de choque, ele se choca com as diferenças, ele se choca, porque no Brasil começa aquela frase, aquela velha, uma das primeiras frases do choque cultural, né? Aquela, mas lá no Brasil não é assim? Ah, mas o povo do Brasil não é assim? Ah, mas lá no Brasil o povo é feliz, o povo lá no Brasil é feliz porque eles não são assim. E isso tudo faz parte daquilo que nós chamamos de choque cultural. Só que com o passar do tempo, se o missionário, ele tem a preparação, ele vence esse momento, aquilo que para ele era tão difícil, até que chocava ele, aquilo começa a ser comum, né? Começa a ser comum, ele começa a se adaptar com tudo aquilo. E com o passar do tempo, além de comum, ele começa até a praticar. Quando ele menos espera, ele já está fazendo igual, como todo mundo no campo está fazendo. E é nesse nível aqui que o missionário, ele começa a compreender, muitas vezes, a visão das pessoas. É nesse nível aqui da aculturação, é quando a linguagem de comunicação do missionário, ela começa a ter uma maior influência. O missionário, ele começa a falar uma linguagem em seus diferentes aspectos, porque a linguagem não é apenas o idioma. Não é você apenas chegar no campo, saber falar o idioma e transmitir a mensagem do Evangelho. O Evangelho, ele não é transmitido apenas por palavras que saem da sua boca, é transmitido por vida. E aí entra a questão da cosmovisão. A forma que as pessoas veem o mundo ao seu redor e a forma como as pessoas vão reacionar diante das situações. E isso gera, isso aí tudo gera o que nós chamamos da comunicação. E a cosmovisão é a segunda linguagem de um povo. Então, é nesse nível aqui, onde o missionário, ele começa a ter uma melhor comunicação com o nativo. Então, se o maior objetivo do missionário é obter a melhor comunicação possível, comunicação através da linguagem, comunicação através da cosmovisão, de relacionar, de ter capacidade de sentir o que o nativo sente, de sentir a vivência desse nativo. Então, se o missionário, o alvo maior do missionário é chegar a esse nível de comunicação, nós podemos também dizer que o maior erro que o missionário pode ter é ter menos tempo possível no relacionamento com o nativo. Então, pode acontecer como? Você chega no campo de missões e você está em uma determinada igreja, nessa igreja tem outros missionários brasileiros. Você se relaciona com os nativos, mas é muito superficial. Mas você acaba tendo muito mais aquele relacionamento caloroso com os próprios brasileiros. E isso, irmão, com o passar do tempo, isso vai frear esse relacionamento, essa sua capacidade de relacionar e de se comunicar com os nativos. O erro mais frequente é isso que eu citei, né? Brasileiro se comunicando com o brasileiro. Existe uma outra coisa que também acontece, uma outra situação também, que, vamos dizer, vou dar o exemplo da Europa. Acontece isso bastante na Europa. Na África também acontece, né? Mas eu acho que na Europa tem muito mais. Na América do Norte também acontece muito isso aí. O brasileiro, ele chega em um determinado lugar, ele tem que ir... Vamos dar um exemplo aqui de um país aqui, né? Lá na França. Então, ele chega na França, ele está com o objetivo ali de ter um relacionamento com o povo francês, levar o evangelho ao povo francês, e ao invés dele buscar essa aculturação e viver, e poder entender e ter uma linguagem direta com o povo francês, ele... vamos dizer que ele não entra em contato com os outros brasileiros, que é o primeiro eu que eu já citei. Mas existe uma outra tendência, é você procurar uma cultura mais aproximada à sua. No caso, uma cultura menos distanciada do que a sua. Então, nesse caso aí, é muito comum, se você não acha na sua região brasileira, você vai achar latino. Então, você acaba tendo maior convivência com o equatoriano, você acaba tendo maior convivência, porque você encontra uma família de colombiano, equatoriano, um outro chileno, etc. E por quê? Porque o nível de aproximação cultural do latino, de forma geral, ao brasileiro, é maior do que o francês ao brasileiro. Então, existe a tendência desse missionário brasileiro procurar latinos para ter esse relacionamento. E isso vai gerar o quê? Isso é um erro? É um erro. Porque se você está aí para ganhar francês, você vai diminuir a sua capacidade de linguagem, diminuir a sua capacidade de comunicação com o povo nativo, que nesse caso são os franceses. Outro ponto de observação para a gente aqui também, que é muito importante a gente falar, é sobre a questão de normas e condutas. Se a gente está falando de aculturação, processo de aculturação, se a gente está falando de você aproximação das pessoas, relacionar com as pessoas, ter bom relacionamento, entender a cosmovisão e ter uma comunicação no mesmo nível do nativo, a gente vai falar de normas de conduta. Agora, você tem que entender que você não pode ter essa... Ah, não, eu tenho que fazer o que eles fazem, eu tenho aquilo que eles valorizam, aquilo que para eles é o correto. E muitas vezes você vai abrir mão daquilo que para você é algo moral, para aquilo que para você, dentro de uma perspectiva cristã, você vai estar cometendo coisas erradas. Às vezes, no campo de missões, a norma conduta das pessoas, a norma de conduta, de valores das pessoas, são coisas que vêm contra o nosso conhecimento, o nosso padrão moral de cristianismo. Então, você tem que prestar atenção. Eu vou dar um exemplo aqui, uma norma de conduta que acontece muitas vezes, eu acho que teve um vídeo atrás que eu falei do pessoal da Holanda. Eu estava conversando com alguém que mora na Holanda, e eles falando que é muito difícil o holandês vir assim do nada para a sua casa. Normalmente, as pessoas entram em contato, pelo menos uma semana antes, tem toda aquela preparação, marca o horário, marca o dia, marca o horário, pelo menos uma semana antes, pelo menos, tá? Então, vai ter aquele momento da aproximação, no dia, naquele dia, naquele horário, a pessoa vem e faz a visita. Em você é a mesma coisa. E isso é uma coisa que os brasileiros erram muito, porque eles vão chegar ali, vão para a casa dos outros, conhecem alguém e acham que podem ir na casa das pessoas, do nada, ó, tô ligando, já tô aqui na tua porta. Não vai funcionar. Então, essa norma de conduta latina não funciona lá. Você vai gerar problemas aí. Então, isso você tem que realmente se aculturar, você tem que se adaptar a esse sistema para poder ter um bom relacionamento com as pessoas. Agora, vou dar um exemplo aqui para você. Você vai para uma tribo indígena, onde a norma deles, as mulheres têm que andar peladas, sem roupa, a roupa de cima, como acontece. E aí? Você vai pegar, não, aqui as mulheres andam sem roupa de cima, a minha esposa tem que andar sem... Vem algo que é contra a sua questão moral. Outro ponto, você chega numa comunidade indígena, ou sei lá, onde as moças, quando uma criança, uma moça, ela passa a menstruar. Existem comunidades indígenas que, na primeira menstruação, o próximo passo é aquela criança, aquele adolescente, pré-adolescente, não sei, tem que casar. Então, vamos dizer, eu tenho uma filha que tem 13 anos de idade, vamos dizer, a primeira menstruação, bom, já tem que procurar alguém para poder casar, porque a norma e conduta local é isso aí. Você acha que eu vou entrar no negócio desse? Claro que não. Então, se são normas deles, se são a cultura deles, isso não quer dizer que eu vou ter que adotar um sistema desse aí. Então, amado, adote sim as normas e condutas locais, sem abrir mão da sua, dos seus padrões morais, daquilo que você entende como certo e errado, daquilo que vem interferir na sua consciência e no próprio conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes, essas normas e condutas é algo geral, todo mundo pratica, mas você, como cristão, você vai frear isso aí. Não é nem cristão, e mesmo que, se for pontos que, às vezes, a própria palavra de Deus não vem contrariar diretamente, mas vem conta que não dá para você aceitar isso aí. Você não tem essa obrigação. Então, tem que ter um equilíbrio nessa questão do relacionamento. Amém? Podemos fechar aqui? Gente, algo interessante aqui para que você possa entender. Eu já estou aqui, somente aqui na Bolívia, já estamos para 14 anos. Quando estou gravando esse vídeo, estamos para 14 anos. Eu lembro um tempo atrás, eu comecei a fazer vídeos e eu queria falar de coisas aqui da Bolívia, da cultura do povo, curiosidades. Eu queria colocar nos meus vlogs, nós temos bastante vlog no nosso canal, falar de missões e etc. Mas, eu tive uma dificuldade. Como eu já estava já há um bom tempo aqui na Bolívia, muita coisa para mim era muito comum. E eu comecei a perguntar para as pessoas, eu comecei a observar nas perguntas, naquilo que as pessoas falavam, eu comecei a filmar a cidade, e as pessoas falavam de coisas que eu sei que, para o brasileiro, principalmente os irmãos que estão no Brasil, são coisas totalmente diferentes. E nesses pontos onde eles me observavam, eu procurava explorar, explicar, para chamar a atenção e mostrar essa realidade do campo de missões. Agora, por que isso aconteceu? Por causa do tempo que eu estou morando aqui. Então, algo, coisas do meio da rua, relacionamento, a forma que as pessoas vivem aqui, que hoje, para mim, é tão comum, mas eu sei que, para muitos brasileiros, isso seria um choque, seria algo assim, um absurdo, algo que o pessoal fica muito de boca aberta. E isso, por que aconteceu isso com o Peniel? Porque isso é a cultura, a aculturação, né? Você, eu já, com esse tempo todo aqui, você vai vendo que essas atitudes são comuns, você vai já participando, você já passa a ser comum no meu dia a dia. Então, essa situação, ela vai acontecer. A princípio, para a gente terminar aqui, a princípio é algo que te choca, depois vai começando a tornar cada vez mais comum, mais comum, mais comum, e muitas delas são coisas do dia a dia, você acaba até praticando também, achando tão comum e praticando e vivendo, por mais que você é estrangeiro, você é de fora, mas você começa a participar desse ambiente cultural que é muito comum a todos, amém? Podemos encerrar? Gente, se você não se inscreveu ainda para receber nossos e-mails, eu estou mandando toda segunda-feira, toda segunda-feira, a gente manda aí e-mail novo, são e-mails dando dicas práticas sobre missões, são assuntos bastante simples, mas práticos, para que você possa já pegar, ler no e-mail, nós temos também o vídeo, tá? Então, toda segunda-feira, você só precisa fazer o seu cadastro, aí na descrição do vídeo, tem escrito aí, receba nossos e-mails de missões, vai ter um link, você clica no link, faz o cadastro, tá bom? E aí você vai, toda segunda-feira, recebendo nossos e-mails. Forte abraço, que Deus te abençoe.